Viva Mais, um oferecimento Unimed, o melhor plano de saúde é viver. Hoje nós vamos conhecer uma atividade muito famosa e muito prazerosa no mundo aquático, mergulho. E eu estou aqui com o Renato, que vai me dar umas dicas do esporte. Nós temos aqui todo o equipamento escuba, recreacional, mergulho de lazer, utilizado em todo o mundo, em pontos de turismo como Noronha, Caribe, Rio de Janeiro, Cagarras. Para mergulhar é preciso do equipamento básico, cilindro, colete, nadadeira, cinto de lastro, que ajuda a dar peso ao corpo, máscara e o snorkel. Existe alguma restrição? Qualquer um pode fazer? O mergulho é uma atividade saudável, em média você acaba perdendo em torno de 2 mil calorias em um mergulho. Do bem-estar e saúde, quando você está falando em um ponto de mergulho, pegar sol, também uma boa alimentação, você precisa de uma boa alimentação para mergulhar. Também tem um benefício psicológico e social, a mergulho é procurada por muitas pessoas com uma atividade de grupo, uma atividade social. Crianças podem também? Existe uma limitação de idades, mas sim, é acessível para criança em módulo júnior, escuba diver, e também alguns batismos em alguns lugares do mundo. Então vamos lá, vamos lá, vamos mergulhar. Para o mergulho de lazer, todos os alunos passam por 3 aulas práticas e 3 teóricas antes de cair na água. O curso é sensacional, te dá uma segurança absurda para você poder ir para a água, fora de sério, muito bom. Consegui realizar esse meu sonho e agora é só peixinho, tartaruga e vamos lá. Gente, adorei, 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 foi muito maneiro, muito legal. Olha, super recomendado, vale a pena, imagina no fundo do mar, né? Tem melhor com peixe, então? Não, com peixe, gente, ó. Valeu. Ok, ok, ok. Ok, ó, valeu. Viva Mais, um oferecimento Unimed. O melhor plano de saúde é viver.